Você lembra que na sexta-feira teve aquela chuva forte, provocou deslizamento aqui em Chapecó? Hoje pela manhã, engenheiros da empresa e também da Defesa Civil fizeram uma reunião para definir novas ações naquele local. Geovã Petri, chega aqui e conta pra gente. Diga lá. Bom, vamos começar por partes, né, Prado? A gente está aqui no local onde nós estivemos na sexta-feira também acompanhando todo esse desenrolar da situação. Os próprios engenheiros da obra aqui também estiveram aqui avaliando os riscos. O Arvito Concato vai mostrar pra gente que aqui na parte da garagem permanece a mesma situação. Foram colocadas mais lonas. Luciano Hinin, da Defesa Civil. Bom, vamos primeiro por partes. O que ficou definido entre a empresa, a construtora, os moradores, quanto ao deslocamento? Porque tem veículos, o acesso aqui à garagem está bloqueado. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente isso. Foi feito já. As ações que foram na quinta-noite, depois das 10 horas em torno do evento, Defesa Civil no local, Corpo de Bombeiros, foi avaliada a segurança do local. Por demanda, iniciativa do empreendedor, foi que as pessoas fossem acomodadas em um hotel próximo. Então, isso foi feito o primeiro procedimento. O que aconteceu aqui na avaliação dos engenheiros no dia seguinte, com a luz do sol, com tranquilidade, com calma, é que a edificação está segura, ela está sobre rocha, inclusive em alguns pontos consegue-se verificar as sapatas sobre rocha. O que aconteceu foi o deslizamento de massa de terra no final do terreno, onde tinha um espaço de pedra, mas também aterro. Então, o aterro mais mole cedeu e levou esse veículo para baixo. Conversando hoje com as equipes aqui, o carro que estava já foi retirado e quatro carros foram locados e disponibilizados. Conforme as imagens já deu para ver, aqueles três carros não poderão ser movimentados, porque o acesso da garagem é por dentro da edificação do prédio, que está íntegro, que está seguro. Então, esses três carros foram fornecidos outros veículos para os usuários e o carro que desceu foi retirado daqui. Então, quatro carros foram colocados e o espaço da garagem que era utilizado por essa edificação, então foi feito do outro lado da rua, 16 estacionamentos para esses veículos. Hoje pela manhã, você esteve reunido com engenheiros da obra. O que ficou definido? Exatamente. Os engenheiros fizeram a avaliação, comprovaram, serão formados três frentes de trabalho bem importantes para agilizar o processo de fixação, inclusive de outros muros aqui. Houve a demanda da chuva, o encharcamento do solo, como já foi citado, mas esse processo é contínuo, sábado e domingo. Por parte da Prefeitura, não há interdição da edificação, tanto é que na sexta-feira, já o doutor, que tem aqui uma clínica oftalmológica, já fez cirurgias, os moradores já retornaram para o prédio. Foi apresentado toda a situação, ele se sente seguro. Mas o próximo passo é estabilizar novamente, reconstruir esse muro lá da base até em cima, onde deverá ser feita, então, a estabilização para continuar a obra. Quanto à obra, não tem impedimento. Agora, há necessidade de fazer rapidamente aquele muro de contenção. Agora, como chove, continua chovendo em relação à mesma questão de semana passada, não existe mais perigo, até porque as lonas estão colocadas ou ainda há algum tipo de risco? Não, naquela região ali não existe risco, não só pelas lonas, mas pelo tipo do terreno que tem logo abaixo. Existe pedra, aproximadamente 3,5 metros de aterro, então, esse aterro que cedeu, agora está protegido com lona. Foi jogado aquele sistema que o pessoal verifica de longe, parece uma erga massa, um concreto jateado, então, também forma uma camada de proteção para chuva e infiltração. Os trabalhos deverão continuar nesse muro lateral que temos aqui também, então, a orientação deles, vão trabalhar esse muro com contenção, a gente vai poder acompanhar, mas está segura toda essa situação para todos, para a residência, para o prédio que temos do hospital aqui do lado, também está seguro, mas, obviamente, que os trabalhos têm que continuar. A chuva é uma chuva lenta e, se insistir, existem aquelas paradas necessárias, né, mas a encharcamento de solo não deverá mais interferir nessa obra aqui, não. Tá bom, Luciano, obrigado pelas informações, obrigado por participar com a gente aqui do Balanço Geral. Então, quanto à nota da empresa, continua valendo aquela da sexta-feira ainda, em que ela está prestando todo o apoio aos moradores daquele prédio, moradores que já retornaram aos seus apartamentos, então, basicamente, é aquela nota, enfim, o apoio está sendo dado e, como a gente vê aqui ao lado, os funcionários continuam fazendo o trabalho em segurança, em segurança também que permanecem as famílias que foram diretamente afetadas por conta daquele do estacionamento aqui ao lado. Eduardo Prado. Valeu, tranquilo. Cada um tomou a sua parte, cada um assumiu a sua responsabilidade e segue agora para a situação voltar ao normal para todos, né?